Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje eu estou aqui com vocês para mostrar mais um treino. Hoje é terça-feira, dia de treinos de corrida. Mais um treino da planilha Rosa Jussara em preparação à maratona de 42 km de Florianópolis em junho do ano que vem. Para realizar o treino de hoje, vim correr dentro do campus da UPF, Universidade de Passo Fundo, que é um local muito agradável, muito bacana, grande, com várias possibilidades de circuitos com retas, subidas, descidas, trecho plano, trecho de asfalto, trecho de paralepípedo, trecho de terra. Você compõe o circuito do jeito que você quiser. Vamos ao treino! Treino de desaquecimento o que eu vou fazer nas ruas da Universidade. Aproveitando para olhar um pouco para a paisagem, que é linda. Desaquecimento concluído pelas ruas da Universidade de Passo Fundo. Dez minutos leve. Um abraço! E não esqueça, se você gostou do nosso vídeo, clica no like, se inscreva no canal, faça comentários, ligue a sinetinha para saber quando eu posto novos vídeos, normalmente de dois em dois dias. Um abraço e rumo aos 42 km. Corre, professor! Corre, professor!